Fala, Galdérias e Galdérias! Descomplicando a pulverização agrícola no campo. Hoje nós estamos aqui, já fizemos alinhamento de processos, de julvantes, produtos e peças. E agora a gente vem para a prática, mostrar um pouco das diferenças de gotas. Vamos simplificar aqui, tamanho de gotas e bicos diferentes. Nós estamos aqui demonstrando numa parte da barra, nessa parte que as gotas médias e finas, os bicos defletores, SPN, Ceticida e Fundicida de leque simples, com abertura de 140 graus. Dá uma olhadinha aqui agora, vem aqui para vocês verem que ao meio do 30x30 que a gente está aqui, com espaçamento de 35cm, a gente tem os bicos cônicos. Olha ali, aqui a gente está falando de bico de gota fina, extremamente fina. São os bicos muito utilizados para baixo volume, aplicação de inseto Ceticida e Fundicida. Como também a gente usa os bicos de gota média para inseto Ceticida e Fundicida. Esses bicos cônicos que a gente tem trabalhado aqui, que estão ao meio da máquina, a gente foca muito em aplicações de biológicos, até com 10 litros por hectare, 15 litros por hectare. Vem aqui, vou passar por baixo dele aqui. Para a gente conhecer aqui, ao lado dos bicos Cone, MCV da MagnoJet, os nossos bicos SPN, herbicida de gota grossa. Bicos que a gente trabalha com vazão acima de 100 litros normalmente, por causa do tamanho de gota, para a gente conseguir dar abertura. Esse bico aqui, normalmente ele é utilizado nas condições extremas, quando a gente não tem condição ideal. Lembrando, bico Cone vazio, só condição ideal. Tem que ter um pouco de vento, não pode passar de 9 km por hora, tem que ter umidade relativa, não pode ter inversão térmica. Aqui a gente tem um bico de gota grossa, que nos permite às vezes trabalhar com o vento um pouco mais excessivo, porém eu tenho que compensar em cauda para dar cobertura. Lá na gota média, nos bicos SPN, MC de silifundicida, eu vou ter uma cobertura maior que aqui, podendo trabalhar até com vazões menores. Posso utilizar o bico de setilifundicida de gota média e fina para herbicida? Pode, porém a restrição do ambiente vai ser muito maior, e às vezes a gente tem que operar e aplicar em condições não tão ideais, por isso que a gente usa aqui. Ter uma ferramenta, canivete suíço a gente fala, de bico para você poder ter rendimento operacional e eficiência na sua aplicação. Gratidão e marcha no foguete!